Bom, recentemente, eu não sei de ninguém no cinema brasileiro que espere o lançamento de sete longas-metragens no circuito comercial. Só essa figura aqui, Mariana Chimenez. Isso quer dizer que você também se dedicou um bom tempo para fazer cinema, né? Porque eu amo cinema, amo fazer cinema, amo estar num set. E amo também ter um envolvimento profundo com cada projeto. Então, acho que eu conduzi também as minhas escolhas para poder ficar um pouquinho mais afastada da televisão. E, ao mesmo tempo, surgiram boas oportunidades. E o primeiro filme que chega no circuito comercial é o Zoom, do Pedro Morelli, que é uma coprodução Brasil-Canadá. É um filme onde só tem você e Cláudio Hanna, de artistas brasileiras. Foi uma experiência super enriquecedora, assim, porque também interpretar em outra língua não é fácil. Você pensa, porque, não, eu sei falar, sei me comunicar e tal, mas quando vai para a chave da interpretação, você fica um pouco desestabilizada. Tem que ter um preparo maior. Tem. O cinema te levou para o Canadá e depois te levou para Portugal, onde você fez o grande circo místico do Cacá Diegues, que é adaptado da obra do Chico Buarque. Conta a história de uma família ali durante um século e você faz uma trapezista. E que, mais uma vez, você se jogou, né? Você se tornou uma trapezista, a gente quase pode dizer, né, Mariana? Assim, quem dera, imagina, porque eu realmente passei a admirar muito os circenses, porque é uma disciplina e é um foco, assim, que é impressionante. Eu gostaria de ter tanto a disciplina, quanto o foco, quanto a precisão. E eu trabalhei, na verdade, três a quatro meses com um treinador. Fiquei ali na Escola Nacional de Circo praticando para chegar em Portugal e poder fazer, né? É um personagem muito potente e, para mim, foi revelador. Adorei. Desses sete filmes, então, que estão prontinhos, a gente tem alguns que são adaptações, adaptações literárias, adaptações, por exemplo, como o Grande Circo Místico, tem o filme do Rui Guerra também, que é adaptado do Quase Memória, o do Gervitz, que é uma prova de coragem adaptado do Mãos de Cavalo. É curioso, porque o Prova de Coragem também eu estava nas alturas, porque a gente fez a personagem em escala, montanha. Então, a gente filmou, eu estava a oito metros do chão e o Baba Yoff, que é o outro ator do filme, estava a doze. Então, também estava aí suspensa em mais uma aventura, né? Vai brincar de herói no fim do mundo, mas não tem coragem de receber o teu filho! Se tu for, não precisa voltar! Pode morrer por lá! Uma linda fábula que o Rui Guerra traz para o cinema, né? E você faz a mãe? A mãe. Mãe do Tony Ramos, pensa! Eu já fui esposa do Tony, eu já fui sobrinha do Tony, agora eu fui mãe do Tony Ramos. Você pode? O cinema faz isso com a gente. E como é que foi esse tom, esse universo mais de fábula mesmo, mais de encantamento, mais lúdico, que o Rui propõe nesse filme? Eu sempre tive curiosidade de trabalhar com o Rui pelos filmes que eu assisti dele, então adorei o convite, eu ficava grudada nele no set para ver se eu aprendi alguma coisa, porque ele tem estrada. Então foi bom acompanhá-lo. Eu fiz uma participação só no filme, né? Então, na verdade, foram pitadas, assim. Mas foi muito bom estar pertinho dele. Eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. O Homem Só é um projeto que você acompanhou desde o início, na verdade. Você formatou esse projeto também. É quando você inaugura a modalidade de produtora de cinema? Sim, sim, sim. E como é que foi, então, estar desde o início num projeto, ser produtora, além de atuar, estar junto também de uma amiga? Como é que foi tudo isso misturado? É um barato. Uma bagunça. Nossa, como é difícil produzir. Muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Porque é isso, você vai, você para e pensa assim, com o que eu quero trabalhar? Você vai começando a agregar pessoas e desejos, afetos, admiração. E ao mesmo tempo você vai vendo que o teu desejo provoca e instiga o desejo do outro, e do outro, e do outro. E aí vai formando aquele time que todo mundo está apostando no mesmo sonho que o teu. Ai, quando acaba, a gente tem que fazer uma festa assim, porque tem que celebrar. E agora esse outro filme, Uma Loucura de Mulher, que é também uma estreia do Marcos Ligoc, também na direção, porque é um produtor de Brasília, enfim, produziu o documentário do Vladimir Carvalho sobre o rock de Brasília, fez, produziu também o último Cine Drive-in, uma produção também da região. Como é que foi entrar nesse projeto? Você também é produtora do filme. É uma comédia? É uma comédia romântica. O roteiro é dele também? O roteiro dele. Uma comédia romântica, né? E vocês filmaram onde? Em Brasília. Em Brasília, ó. Tá vendo? Mais um lugar. Me fala então dessa experiência de Uma Loucura de Mulher, do roteiro, dessa estreia do Marcos Ligocchi. Foi assim, a gente já vinha conversando há um tempo, inicialmente a gente queria fazer um projeto que falasse sobre uma mulher de mais ou menos 30 anos e suas angústias. Depois, é claro que o gênero vai se diluindo e a gente também tem que fazer alguma coisa para servir a história, mas ele queria usar como pano de fundo Brasília e a política. Claro que a gente não se aprofundou em política, não é isso. É uma comédia romântica que fala sobre relacionamento e a mulher, uma visão um pouco mais feminina, mas também tem grandes atuações. Bruno Garcia, Sérgio Gizé, eles fazem dois rivais, assim, e tem um elenco primoroso. Você tinha que ficar do meu lado. Deputado, eu acho que eu já tenho a solução. Qual? Dizer que eu casei com uma louca? Quê? Minha esposa Lúcia vem lutando bravamente contra um distúrbio nervoso. Ele tá me chamando louca em rede nacional. Eu não vou para o sanatório, Lúcia, eu não vou. Tem os Pé-netras 2 também, agora que vocês voltaram para o set com a mesma direção, equipe, depois do filme ter feito o maior sucesso. Como é voltar, assim, também com essa responsabilidade de repetir ou superar o sucesso e de reencontrar todo mundo, né? É isso, na verdade, é um reencontro, é uma outra história, totalmente diferente. E, na verdade, tem ingredientes novos, como, por exemplo, a participação do Danton Mello, maravilhoso, parceiraço. E a gente também, na verdade, trocou o diretor de fotografia, porque nós perdemos o Ricardo Della Rosa, que era um artista incrível, assim, uma pessoa no set que adorava, assim, mas aí entrou o Fernando Yang, que é ótimo. Então, a gente... É uma delícia filmar com o Andrusha, é uma aventura. É um set muito animado, bem energético. E é uma... E ficou mais um filme de ação. Puts, o Beto só faz melhor. Corrida de macarrão. Você tá bebendo? Desde os 16. Você sabe, por um acaso, quem é a dona desse negócio? Mariana, eu tenho certeza que a equipe de Os Penetras 2 sentiu muito a falta do Ricardo Della Rosa, que foi o diretor de fotografia do primeiro filme, e também de uma outra pessoa, a Miele, né? É. Ai, fiquei toda arrepiada. E eu... A gente chamou... A gente o chamou pra fazer o filme de Brasília. Ah, sim. Foi o último filme que ele fez, né? Foi o último filme que ele fez? Uau. A gente dança, a gente foi fazer aula de dança, imagina. Eu e ele dançando, assim. Super disciplinado, animado, cheio de vigor, assim. Uma coisa. Foi muito emocionante, assim, a presença dele no set. Bom, então, sete filmes, série, novela. Tem projeto de filme? Tem. 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 Na verdade, eu vou fazer... Eu tô fazendo já uma novela da sete, chamada Haja Coração, e o personagem é uma... É uma feirante, chamada Tancinha. Ela existiu, porque, na verdade, o autor, o Daniel Ortiz, pegou os personagens de Sassaricando e escreveu uma nova história pra esses mesmos personagens. Quem interpretou o meu personagem há um tempão atrás foi a Cláudia Raio. Então, eu tô me aventurando de novo nessa coisa do humor. E eu tenho um projeto com Mauro Mendonça Filho, sobre a Princesa Isabel. Produção da Bianca de Philips e da Carla Esmeralda. Um filme de época? É. Uau! Pra depois da novela. Acho que vai demorar mais um tempinho ainda, mas vamos ver. Obrigada. Boa sorte no lançamento de todos esses filmes, na estreia da novela, da série. E até a próxima, né? Porque daqui a pouco tem mais filme, mais novela. Espero, sim. Espero te encontrar muito ainda na sua vida. Tá velhinha e você me entrevistando. Tchau. 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 Tchau.